Fala galera, estamos aqui para mais um Alcatea Online. Semana de desafio, estamos dando continuidade. Fizemos agachamento, as pernas estão doloridas, trabalho muscular massa eficiente, e hoje o desafio vai ser o quê? 400 double unders ou 800 single unders. Beleza, né? Gostaram? Gostaram? Tem uma surpresinha, todos os desafios vão ter surpresa. Esse desafio, a cada quebra do pulo de corda, ou double unders, ou single unders, vocês vão fazer 30 segundos de prancha frontal estática. Regra, 30 segundos de prancha frontal estática. Prancha frontal estática. Isso aí, certo? Ah, cansei no meio do treino, põe o joelho no chão e fala a prancha, não tem problema. Acumule 30 segundos de prancha frontal estática. Então, quem está em dúvida aí, single unders, movimento de pulo de corda simples. Larissa vai mostrar para vocês agora. e double unders, pulo de simples, pulo duplo. Vamos lá. É isso aí, errou, mas... Vamos lá. Pulo duplo, pulo simples. Quem faz pulo duplo, pulo duplo, pulo simples, pulo simples. Mas ela precisa aprender no pulo duplo. Vai ficar no pulo simples, para manter a intensidade do treino dela. Quem não faz pulo de corda, pole chinelo. Beleza? A mesma coisa. Quebrou, 30 segundos de prancha. Preparada? Preparada? Vamos nessa trabalhar o pulo de corda e trabalhar o cardio de vocês, o metabolismo de vocês. Vamos nessa. Desafio Alcatea Online. Desafio Alcatea Online. Se inscreva no canal. Now, I'm gon' make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the week now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your grave Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? And just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, marching till it's over And just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, marching till it's over And just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, marching till it's over And just like a soldier, I keep on moving forward O que é isso? 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 E aí 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 E aí